Oi minha gente, tudo bem? Vamos começar mais um vlog aqui no canal Hoje o dia tá super legal, vai ser super diferente, um dia de trabalho muito especial Queria levar vocês comigo nessa experiência que Deus me presenteou É isso, vamos que vamos Tchau 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 Uma das horas mais importantes do dia Sempre falo pra vocês, né, que é importante alimentar a alma assim como a gente alimenta o corpo E eu tô amando fazer o meu devocional aqui na sala e na cozinha Porque eu faço com o som dos passarinhos do meu pai, dá pra ouvir daqui Uma delícia E hoje é dia de começar o mês, né, hoje é 1º de março Não existe crescimento para quem está na zona de conforto Nossa mãe, que palavra é essa, meu Deus Perfeita pra mim Olha, aqui tem depoimentos, eu vou parar pra ler Com certeza Aí na entrada dos meses, ó No final do mês tem aquela mensagem E aqui no início do mês Cristo a bordo da nossa vida Não haverá tempestade que nos abale A capinha do mês, março E aqui Temos a primeira Mensagem do dia Anuncie o reino Vou ler, vou deixar aí pra quem quiser dar pausa e ler, tá? Mas daqui a pouco eu vou ler com calma Vou orar e vou ler Eu sempre leio a bíblia nesse momento Às vezes eu sigo aqui, né, nesse livro ele tem E, ó, o que você pode ler, tá vendo? Seguindo isso aqui, você vai ter lido a bíblia quase toda no ano Mas no momento eu tô lendo um capítulo de Salmo E um capítulo de Mateus Comecei pro Novo Testamento, né? Então eu tô lendo um capítulo de Salmo e de Mateus Todo dia É Mateus ou é João? É Mateus, tá? O inimigo tá ou não tá irado? Mas, gente, fazendo café, ó Tornei café em mim Sou lerda, sou lerda Mas o inimigo tá querendo que eu não vá hoje Quebrei a minha... Tampa da minha Do meu bulezinho de café De esquentar água Mas é isso, vamos que vamos Me sujei, já tive até que trocar a camisola Botei outra Vambora Acabei agora de passar a minha roupa Gente, já tô na correria Porque eu consegui acordar cedo e me atrasar, né? Por conta do café, de fazer as coisas Tornei café Enfim Mas tô separando aqui os looks Que eu tenho que levar três opções de looks Né? Além do que eu vou Então estão aqui, já passei com ferro Pô, gente, isso aqui é a melhor coisa da vida Já passei, tá passadinho Daqui a pouco eu dobro e guardo É isso, agora eu vou correr pra me arrumar Nessa necessairezinha aqui Eu coloquei alguns acessórios Um batom pra possíveis trocas, né? Aí um óculos Na verdade eu vou levar dois óculos Pra foto Que eu acredito que vai ser legal E um já vai na minha bolsa mesmo Que eu vou usar hoje É isso Consegui separar as coisas Agora vou terminar de me arrumar Tô me arrumando agora Porque já fiz a pele Vou fazer o olho aqui Enquanto eu falo com vocês E o olho vai ser muito rápido Dois segundos Até porque, gente Não posso demorar nessa maquiagem Mais nada Porque eu já tô super atrasada Mas enfim Atrasada não, né? Em cima da hora que eu gostaria de sair Eu queria chegar com antecedência Mas não vai rolar Vou chegar na hora mesmo Vou fazer só um esfumadinho aqui Com marrom Que é que eu tenho feito Um marrom bem clarinho A mais frio Que é o tom ideal Pra minha pele Eu ia falar sobre o trabalho Eu vou fazer hoje Uma sessão de fotos Pra uma marca que eu sou muito fã Que eu já indiquei aqui Várias vezes Inclusive algumas pessoas Viraram aí até clientes, né? De tanto que eu indico A marca Vocês veem bastante No meu look do dia Vocês já sabem qual é Comenta aqui Para o vídeo Comenta aqui Antes de descobrirem, né? Mas enfim Vou fazer fotos Pra uma Pra essa marca E pra uma outra marca Que tem no shopping Uma outra loja Que tem no shopping Eu vou fazer o trabalho Pra essa marca E aí Eles me passaram Um briefing, né? Como que vão ser as fotos Então tipo Pra eu ter ideia Mais ou menos, né? De como vão ser E dos looks Que eu tenho que levar Mas não me falaram Assim Você tem que levar Um look Exatamente assim Me deram Vou botar aqui Pra vocês na tela As fotos Uns dois prints Aí de fotos Que é pra eu me inspirar E montar os looks De acordo com o que eu acho Interessante Os acessórios Os complementos Dos looks, né? Porque eu só vou levar roupa Vai ser da marca, gente Ai, tô muito feliz Muito, muito, muito Muito grata a Deus E eu tava até falando Hoje no Instagram Comecei falando lá E essa De ontem pra hoje Eu quase desativei Meu Instagram E meu YouTube Porque eu tenho a sensação De assim De não tá dando conta De que eu não sou capaz De dar conta De que eu tô fazendo Alguma coisa errada Assim Por estar trabalhando, né? E Tem hora que eu acho Que eu não tô dando atenção Pro meu filho Que Eu não consigo fazer As coisas com ele Mas é tudo questão De adaptação Só que no momento De desespero Assim A gente se desespera Eu orei muito Conversei muito Com Deus ontem E a resposta dele Foi aparecer esse trabalho Que eu sempre quis Tanto fazer Tanto, tanto, tanto E é isso, gente Hoje o inimigo Tentou se levantar, né? Mas a gente É mais forte que isso Continuamos A gente cai e levanta Tem essa de cair E desistir, não A gente cai e continua lutando Cai, mas cai de pé Pra lutar de novo É isso, ó Enquanto Enquanto eu tava aqui Falando com vocês Eu já terminei A maquiagem Agora eu só vou passar Rímel e batom Eu já tinha passado Um hidratantezinho Nos lábios Gente, tô olhando aqui Não tô olhando pra vocês Porque Não tem como eu conversar E depois maquiar Tem que ser rápido Porque como eu falei Tô em cima da hora Mas é isso, minha gente Agora eu vou terminar aqui Pra já colocar roupa E mostro pra vocês O lookinho que eu vou Já vai ser um dos Que eu vou tirar foto, né? Mas Já vou com ele E vou levar os outros Beijo, beijo Cheguei no shopping Já tô em uma das lojas Que é uma cafeteria Aqui do shopping Que a gente vai tirar foto Depois é a marca Que eu amo Ó, tipo Olha a marca Pegando É pra cá Olha, gente A tentação Logo cedo A pessoa tomou café Tá de dieta Olha com o que Vem trabalhar Donut Olha só essa vitrine Olha bem, olha bem Olha isso aqui Isso não é pecado Pra pessoa bariátrica De dieta Não dá Primeira parada Foi aqui, ó Begania Na Vugacê Tá? Gente, só vendo Vocês não tem noção De como as coisas aqui São gostosas Esse mini Donut Não é porque eu tô fazendo Trabalho não Eu compro e levo pra casa Porque eu amo É a mesma coisa, né Só que eu compro Os minizinhos Muito bom Já sei até o preço Nem perguntei Sei que são 3 por 10 Eu compro De vez em quando Já mudei de look Algumas vezes Já tiramos bastante foto Já tomei a zureta aqui Mas, ó Vou mostrar pra vocês A loja Que eu vim gravar hoje A Nandra, gente Ó uma palinha 10 bolsas maravilhosas Que eu sempre falo Dessa marca pra vocês Ó aquela lá Tô apaixonada naquela Vou mostrar pra vocês Uns modelos aí Que eu gosto Lá dentro Porque tá muita música aqui E tem um monte de sapato Em lupidação Olha esse 99 Tem um lá Lindo 79 Muita coisa linda, gente Essa bolsa aqui Igual que eu dei pra minha sogra Eu amo a marca Vocês já sabem, né Olha esse modelo, gente Eu tô criando uma bolsa caramela Agora Olha esse modelo aqui Lindo Ó 449 Linda, linda Lógico que eu ia experimentar a bolsa, né Mas, gente Eu troquei de look Olha essa bolsa Olha essa bolsa Olha a alça Colocar um fã de anão Vezinha da loja Não tá dando muito certo, né, gente Linda e super espaçosa, né A pessoa tem A pessoa tem um metro e meio Vai gravar o vídeo Mostrando a bolsa Tá ali Pamela Gravando Aí, o que que tem que fazer? Pegar a escada Pra subir Que Jesus esqueceu De botar uns centímetros a mais Misericórdia Tá indo Saí agora da Nandra, gente Ganhei até presente Vou passar numa loja Que eu quero comprar Uns acessórios E vou pra casa Miguel tá amando Brincar com ferramenta E tô olhando aqui Essas opções pra ele De brinquedo Que ele pega do pai dele Mas tô pensando seriamente Em levar A parafusadeira pra ele Pra 60 reais Não sei também Porque tem na Shopping O kit completão Mais barato Move pra mamãe Vai Aperta Ai, que legal Pra consertar o que, filho? O que que você vai consertar? Consertar o carrinho Conserta O carrinho Vai lá no carrinho Faz E aqui sozinho Levou o carrinho Então, gente Dia seguinte por aqui Ontem, quando eu cheguei Não consegui gravar muito Pra vocês Só aquele videozinho Do Miguel Porque o Thiago Tava ouvindo música Tinha a minha sogra aqui Então a gente Acabou ficando ali Em família E eu não gravei muito E deixei pra vir Falar aqui com vocês hoje E temos muitos recebidos Tem um recebido pago Da Dezemol Tenho recebido da Nandra Pra compartilhar com vocês E um recebidão aqui Também de marca de bolsa De couro Vocês vão ver Vocês vão amar Mas deixa eu falar aqui Com vocês Sobre ontem Fiquei muito feliz Principalmente Lá pelo Instagram Muita gente Já me Parabenizando Ficou super feliz Vibrando por essa conquista Que foi trabalhar Com a Nandra Que é uma loja Que eu sempre Amei Muito Gente Nossa Que sensacional Eu sou uma consumidora Mesmo da marca Sou grande fã Pela qualidade Eu tenho uma mochila Que só comigo Ficou seis anos E hoje eu uso Como uma mochila maternidade Do Miguel E ela continua intacta E a bichinha foi judiada A bichinha foi usada Viu gente Então assim Perfeitas Os produtos Eu amo E é que ela marca Que a qualidade Chega primeiro Você não precisa fazer Muita divulgação da marca Todo mundo sabe Que são bolsas De extrema qualidade E durabilidade Enfim Então foi maravilhoso Eu não consegui Gravar muito pra vocês Porque estávamos gravando Conteúdo Para as marcas Com a fotógrafa E filmmaker Da própria ponte Acessoria Não fui eu Que gravei nada E fiz nada Eu só fui o modelo Mas estava fazendo os trabalhos E não tinha como ficar parando Tá gente Mas um pouquinho Eu vou conseguir gravar Coloquei aí pra vocês E foi muito sensacional Já falei A Nandra Fiquei muito feliz Mais feliz ainda Em ver O quão bem Eles tratam os funcionários Porque tinham consultoras Lá dando depoimento Porque fizemos uma ação De dia da mulher Tinha consultoras lá Fizemos não A ponte fez Eu estava lá também Mas enfim Tinha uma ação De dia das mulheres E as consultoras Estavam falando Que o quão são gratas A marca O quanto a marca É tipo uma mãe Sabe Isso é muito legal A marca presa Além da satisfação Do cliente Mas também dos funcionários Eu sempre acreditei Muito nisso Trabalhei por muito tempo Em empresas que Cagavam Para os funcionários E eu sempre falava Gente Eles não entendem Que um funcionário Satisfeito Faz a empresa crescer E tem muito Chefe Que caga Para isso Sabe Então É um pouco difícil Eu fiquei mais feliz ainda Por ser fã De uma marca Tão Respeitosa Sabe Com os funcionários Fiquei muito feliz mesmo E a Degani Gente Se você não conhece A Degani Minha gente É tudo muito gostoso A minha vontade Era sair de lá Com dois quilos a mais Eu comi tudo O que a gente fotografou Que podia Mas eu não comi tudo Porque Estou tentando Buscar o balde Que eu chutei Mas assim Tudo muito gostoso Só conheçam Deem a oportunidade Porque os produtos São muito bons O preço é ótimo E eu amei saber também Que eles tem uma outra Degani No centro de Nova Iguaçu Que com a pegada De livraria E cafeteria Eu amei Eu sempre falei Que se eu pudesse Abrir um negócio Seria esse Porque eu sinto Muita falta De ter um lugar Para ir ler meus livros E tomar um café Bem gostoso Fiquei muito feliz Já quero inclusive Descobrir o endereço Porque ainda não sei E quero Mas é isso Vamos lá então É O que eu ganhei da Nandra Deixa eu mostrar logo Gente Duas coisas assim Simples Mas que vão ser Muito úteis E que eu realmente Estava precisando Investir O primeiro Eu vou ver aqui Na sacolinha Todos os produtos Vêm em eco bags Assim Até para usar Ó É uma necessaire Imensa Eu tenho um tripé Que ele fica alto Mas ele desmonta E fica pequenininho Só que eu não tinha Uma necessaire Que coubesse ele E quando eu vou gravar Levo muita coisa De equipamento Eu acho que vai caber Tudo aqui Porque são coisas Portáceis Para andar na bolsa O fecho É uma graça Da necessaire Ela é bem espaçosa A forradinha Gente Amei Amei E veio também Um porta cartão Que eu também Estava querendo Um porta cartão Bem bonitão Para quando a bolsa For pequena Colocar só a identidade O cartão aqui E pronto Sabe Esse aqui Eu estava querendo Muito também Gente Fiquei muito feliz Que eu ganhei E amei Gratidão A Deus E a marca Meu primeiro recebido De lá Meu primeiro Vocês viram Quero mais Ontem saí de lá Com a lista Pelo menos Com quatro bolsas Que agora eu quero Porque descobri lá Chegou a coleção nova A gente viu a coleção nova Em primeira mão Fotografamos a coleção nova Fiquei super feliz Agora O recebido É da onde? Carla Vieira Eu já fiz até um unboxing Vou deixar o link aí Para vocês De uma bolsa Da Carla Vieira Que eu comprei Há um tempo Uma bolsa de lilás Na verdade Tiago me deu de presente E aí Eles entraram em contato Comigo Que eu estava falando Que eu saia Com duas bolsas Uma com equipamento Carrafinha de água Várias coisas Às vezes sapato E aí eles falaram Você precisa de uma bolsa Eu vou mandar para você E estou aqui Que é uma bolsa Mais assim Gente O legal dessa bolsa É que ela não é estruturada Mas o legal dela É justamente isso Por quê? Não é pesada Como é uma bolsa grande A gente tende a fazer o quê? Colocar muita coisa Dentro Então quando a bolsa É muito estruturada Tem muito detalhe Fica a bolsa Só a bolsa Já fica muito pesada E aí quando você coloca Todas as coisas Fica uma coisa assim Praticável De carregar Achei excelente Ela ser nesse estilo De corinho E aí eu pedi Um marronzinho Eu pedi uma cor neutra Para combinar com tudo Então está vendo? E ela tem um fechinho Aqui ó Para deixar Ela é assim Está vendo? Um sacão Mas aí você pode fechar Aqui Para ela ficar Mais afunelada Aqui em cima Gente amei Muito Vou usar bastante Com certeza E tem um bolsinho Aqui também ó Com o símbolo Da marca Ó tem um bolsinho E tem o símbolo Da marca Fiquei muito feliz Por esse presente Assim amei A marca me assistir E querer me presentear Gente É muita gratidão Amei E aí aproveitei E pedi junto Esse Essa aqui Que é a corrente Da minha bolsa lilás Que eu falei para vocês Ela vem com uma corrente normal E aí eu pedi A corrente dourada Com lilás E aí posso trocar Tá? E fiquem aí Porque eu ainda vou mostrar Os acessórios Tá? Eu comprei Na Zezemol Esse aqui eu ganhei Na verdade Foi presente do Thiago Já falei para vocês Que nossas finanças Aqui em casa É tudo junto Né? Mas É uma coisa Que eu não comprevi agora Se não fosse Um incentivo dele E ele fez questão Que eu comprasse E Aqui Ai gente Queria muito essa bolsa Muito, muito, muito Ai Ele é grande Do tamanho Que eu estava querendo Comprei no Zezemol Porque lá Eu ia ter 10% de desconto Né? A primeira compra Já estão vendo Mais ou menos Né? Mas gente Eu tinha uma bolsa nude Que eu ganhei também Do Thiago De presente de casamento Só que essa bolsa Esfarelou inteira Né? De uma marca Que eu já falei Aqui com vocês Que Principalmente Eu sei que tem Bolsa de couro Da marca Mas eu acho Que você vender Uma bolsa Que não é de couro Por 400, 500 reais E a bolsa esfarelar Em um ano Não é legal Então eu acho Que a marca Deveria Por ser uma marca Conhecida Grande E prezar pelo nome Né? Botar preços Tão caros Tão que trabalhasse Com tudo couro De qualidade Que iria durar Né? Um couro legítimo Um couro ecológico Mas não trabalhar Com couro que vai esfarelar A pessoa vai pagar 500 reais Em dois anos A bolsa toda esfarelada Não acho isso legal Enfim Então eu comprei A chute Minha primeira chute Na verdade Já tive uma Que eu desapeguei Porque não era o que eu esperava Porque era pequena Agora eu comprei Uma chute Nude Gente do céu Que linda Ela é linda O fecho é lindo Tem esse detalhe Imitar o AC Gente Agora eu já quero a preta Ai Muito bonita Cara Muito bonita Fecho bem diferente Vem com enchimento Vem com a Dustbagzinha aqui Por dentro A famosa bolsa da chute São todas vermelhas Né Ai que legal Tem bolsinhos Dentro também Ó Ai gente Tô muito feliz Amei Maravilhosa É um modelo Famoso da chute 944 É um clássico Né Da marca E o fecho Gira assim ó Você abre Você gira ele Pra abrir E pra fechar Tá vendo Lindíssima gente Linda E espaçosa O que falar dessa alça É um dourado Lindo E aparentemente Assim de muita qualidade Sabe É uma corrente Bem bonita e boa E tem o Essa parte de couro Que é pra ficar no ombro Não machucar né Porque não é uma bolsa pequena Então você vai carregar Um pouquinho mais de coisa Pra não machucar o ombro E assim Eu não carrego Tanta coisa assim gente Mas tem que saber o essencial O que é o essencial pra mim Carteira, celular Bateria externa Porque não tem como Bateria externa E um guarda-chuva E eu gosto também De carregar uma necessaire Com algumas coisas básicas Enfim Então é isso Ai gente Muito feliz Tá linda 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 E é couro né Sabemos que vai durar bastante Essa é uma bolsa Um pouco mais cara Da Schultz Uma delinha premium Premium Delis né É uma bolsa um pouco mais cara Mas assim Se durar A vida Tá tudo certo E é isso gente Foram essas as comprinhas Agora deixa eu mostrar pra vocês Uns acessórios que eu comprei Falei pra vocês que ele ia comprar Acessórios né Então Eu ganhei do Thiago Esse aqui ó Deixa eu mostrar desse lado Que eu acho que A minha orelha é torta Furada, errado Aí ficou diferente Um lado do outro ó Ele me deu esse aqui Que tem Brilhinhos É um brinco um só Mas que parece Algumas argolinhas Tá vendo Fica muito legal É diferente Eu tava querendo muito Um brinco assim Porque as vezes sabe Eu usava o Marroco Queria um brinco Estiloso Que não fossem vários Que um só Já desse um estilo No look Mas que não ficasse Nem muito arrumado Nem muito despojado Então foi esse Aí ontem eu passei lá E comprei mais umas coisas Nessa loja aqui Rainha das Joias Lá tem Semi-joia Que é Romanel e Gazin Tem folhados a ouro Folhado a prata E prata Tá Vende também estojos De joia É muito legal E os preços São muito bons Tá gente Muito bons mesmo Aí eu fiz aqui Algumas escolhas Comprei 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 Não é publicar Vou mostrar aqui Boto na orelha Bem rapidinho Até porque minha bateria Tá acabando Eu queria como Nesse mesma pegada Aqui desse brinco Um brinco só Pra fazer a vez Do look Ficar estiloso Eu peguei esse aqui Que é douradinho Com furta cor Lindo Peguei uma argolinha E esse aqui Ó R$9,99 Aí peguei esse aqui Que é duas argolas de coração São duas argolas de coração Com brilhinhos coloridos Porque eu tenho argolinhas de segundo furo Prata também Aí eu peguei a do primeiro furo Que é um pouquinho maior Foi R$17,99 Peguei esse aqui Que são conjuntinhos de triângulos Brincos triangulares Tá super em alta Foi R$15,99 E peguei uma outra argolinha Essa aqui também é semi joia É da marca Gazin Esse meu também é semi joia É da marca Gazin Esse foi o Thiago que me deu E foi R$95,00 Aí esse aqui É da marca também Gazin E Esse foi eu acho que R$45,50 Alguma coisa assim E a tarraxa, gente Não sei se vai dar pra vocês verem Mas a tarraxa é grande É de qualidade Sabe? Muito legal Deixa eu tirar aqui E eu vou mostrando pra vocês Ó A argolinha fica assim Tá vendo? Bem legal Parecendo que são três brincos É bem interessante Aí deixa eu botar os outros Espera Ficou Tá vendo? Fica assim São brincos mais triangulares Na minha orelha Eu não tenho a orelha muito magrinha não Tá, gente? Então Essa parte aqui Do lóbulo da orelha É bem gordinho Enfim É isso Não reparem na minha pele Tá parecendo bem próximo aí pra vocês, né? Cagada Mas é o que temos para hoje Hoje eu não quis passar maquiagem Tô fazendo um projeto aí De um Projeto barra desafio De estar arrumada até em casa Então tô colocando roupinhas mais armadas Fazendo maquiagem Mas hoje eu não quis Tá muito quente Eu não tô afim Sabe? Vamos lá Falta as outras duas coisas Ó Normal Uma argolinha de coração E ela aqui Ela tem Pedrinhas coloridas E eu tenho duas outras Menores Aí vai ficar legal um trio, né? E esse outro fica assim, ó Bem bonito As pedrinhas são no furta-cor Fica bem legal E aí pra usar um brinco só Bem, né? Imponente Gostei E foram essas as comprinhas de acessórios Na verdade eu fiz mais de duas Comprei mais duas peças Que tá pra chegar Eu comprei numa loja aqui De Nilópolis Que é uma cidade vizinha E tava pra chegar hoje Mas ainda não chegou E eu queria mostrar pra vocês Agora A hora que o Miguel dormiu Então só tinha agora E é isso Depois eu mostro Quando chegar Eu mostro pra vocês E um próximo vlog Vou deixar separadinho E aí no próximo vlog Eu mostro E lógico Eu vou finalizar o vlog por aqui Porque já ficou muito grande Com esses unboxings, né? Mas espero muito Que vocês tenham gostado Que vocês aqui também No YouTube Fiquem muito felizes Com essa minha conquista, né? Foi muito gratificante Eu falei E assim Tudo que a gente afirma Acontece, tá gente? Eu acredito muito Nessa questão Na lei da positividade Que muita gente acredita Mas acima de tudo Eu acredito muito Em Deus E quando a gente Acredita que algo Vai acontecer Deus nos abençoa Quando a gente Dá um passo de fé Deus coloca o chão Então acredite Nos seus sonhos Se Deus colocou Esse sonho No seu coração É porque ele é capaz De fazer Que seja Que se torne Um sonho real Que se torne realidade Então não duvide Nunca do nosso Deus Tão grandioso Ele sim É capaz De realizar Todos os nossos sonhos E detalhe Ele realiza melhor Do que a gente Poderia imaginar E sonhar Então assim Eu acredito muito nisso Sabe? No momento que eu saí Da minha zona de conforto Falei assim Deus, eu vou viver Do meu sonho Deus fez acontecer E está fazendo Num dia eu estava Prestando muito Gente Anteontem Eu quase Deleitei meu Instagram E meu YouTube Porque eu tinha a sensação De não estar dando conta De não ser capaz De viver isso aqui E Deus Me deu esse presente Que é trabalhar Com uma loja Que eu sempre falei Que eu iria trabalhar Que eu sonhava em trabalhar Deus é muito bom Deus é muito lindo Me deu essa injeção De ânimo aí Para continuar E é isso, gente Um beijo a todo mundo E a gente se encontra Nos próximos vídeos E é isso, gente E é isso, gente